Salve, salve rapaziada, RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSuloHD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, RimaSuloHD aqui. Tchau, tchau, tchau. Vai chorar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 É o cara que bota ficha pro cara que não tem dinheiro pra poder jogar Sabe que cê é chacota e eu acho que você é mais chato do que os cara que é dono de bola Mano, que agora você aqui na casa é o tipo de cara que pede e fala Vou levar a bola pra casa Não tinha ficha, não tinha chinelo e não tinha dinheiro Mas sempre que me botava em campo eles me escolhiam porque eu era o artilheiro Sabe que esse cara perde no instante Quando é duplinha eles só me chamavam porque sabia que ia ter refrigerante É isso mesmo, família, muito obrigado aí, bate pra mim Porra, bota em campo aqui Vamos votar aí, quem terminou Bota em campo aqui Quem terminou, vamos votar, vamos votar, vamos votar no melhor time Quem terminou foi Dudu, que achou no primeiro round pra barulho Diferentemente que a gente deu ver essa primeira round pra barulho 1x0 Dudu e tudo que vai Volta Tá devagar, vai na vaga, tudo que vai Volta Volta a rola pues Calaiminho, velho Caralinos, calor Volta a rola, velho O que é, Carvatti? Volta com ele Volta a rola... Hel Jeremy Pro druci Quem esta via Porra será o Abino do Mel quem? Sacrggggg Economir Porra será o Abino do Melk? Sacrggggg Vol, 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 vol Vol, vol... Hey, hey Um pouco fora de forma sim, mas nunca tô mal na batida Mas parece que você tem a forma bem definida Que se forma as formas, tudo quebra definições Os padrões vizão no freestyle dentro dos padrões Enquanto você sai do beat, bota no time Pois agora eu tô tipo de um team, cê não aguenta Eu tô tipo a fine line, tô subindo a pipa Enquanto esse cara derrubei a 5 sopenta Tipo time, mano, mas cê sabe que isso tem por onde Pois quando chamo meu time, sempre é o super 11 Não sei se você preta, isso é verdade Mas de empadão não, mano, não deixa estabilidade Pois sabe que hoje cê tá perdido É o padrão, o cabelo, o caixa e o poder É tipo o padrão liso Não sei se você entende, isso é verdade Quebrando o padrão e sempre bolsando o meu mole Eu chamo super 11, meu time é uma praga É o famoso super 5, 1 no gol e 4 na tua zaga Então, não precisa de atacante ou goleiro Porque os meninos é treinado, tá no dia inteiro Pode ter, mano, pois cê sabe que cê é mané Então vai tirando logo o chinelo do pé Bota aí, pois cê sabe que cê não atura É Ronaldinho e hoje eu acerto a coruja Sem Ronaldinho, bolsominion, essa é a treta Sabe que agora o Dudu joga até de boleta Mas sabe que a coisa tá feia Era o famoso na pelada No society brotava de tens e meia É verdade sim, mas agora eu vou gastar Pois que sou de rima, eu vou zoar Society, mano, cê não resgorda Para isso, parceiro Comigo ali era só na quadra Que quadra é o caralho? Nós pulava grade Porque os meninos é de favela, esse é futebol arte Mas sabe que a cena não repete Me chame de Kobe Bryant de calço quando o assunto é basquete Kobe Bryant, meu mano Mas sabe que cê é boçal Pois na rima eu sou fofo VS, hoje é kawaii Não sei se você entende, mano Cê é frataço E em questão de rima Esse cara é de esculacha Transforma em chocolate Pois sabe que isso é o conhecimento Transforma em chocolate Pra ver se você tem talento Mas você não tem Pois sabe que eu sou verdadeiro Na rima VS, hoje é diamante negro Mas você não pega, meu mano Pois cê perde a trilha E fica insegudo Pois não passa de pedida Odeio de cacau, mas sou escroto Né chocolate, mas quando o Dudu tá rimando Ninguém pega o caroto Então, cê pode entregar a briga de novo Sabe que agora eu sempre faço a rima pro povo Tem essa de Madimbu Cê marcou de besteira Sou Elviubu Magro, cinza e com olheira Duvido sem pensar E agora, Patu Ele é tão fraco que pra absorver pega o Dudu É tipo olheira, mano Mas cê sabe que eu não aturo Tipo Itacha, materaço E hoje eu queimo tudo Não sei se você pega É garoto, eu vim para vencer E hoje eu te foto Vamos, fode a Nestlé Bisnaga, só você que pega Não treme Eu fazendo izaname Cê chamou de estereme Pediu pra eu explicar o truque Como é que se faz Mas a chama do inferno Nunca acaba Cê não é capaz Não fez o truque VS Veio e fez truque de mestre Mas sabe que na rima Hoje você não sucede Você não é pedrela Mas sabe que tá fudido Pois hoje, parceiro Eu te deixo igual choc Passar programa de mágica na recorde Primeira tira Pois o seu truque de mestre No fundo é tudo mentira Eu não faço magia A verdade é estática Sou um mago da rima Eu mostro tudo na prática Cê quer falar de mágica, mano Mas cê tá fudido Mágica de verdade É na favela encontrar um pai visível Mas você não entende o seu mané Poste rima, meu mano Hoje cê só mete o pé Não é mágica, mano Eu te explico isso Isso aí é culpa dos brancos Pois a maioria é chá de sumiço Então, aprende um pulso Preto de araque Pois quem tá ensinando o truque É tudo mandraque Camisa, mas você é bobo Discordo da obra, te mato E cê percebe que o sol Não vai ser para todos Essa que é a diferença Você perde perante todo o free Posso até falar de sol Agora já pergunto Que raios você faz aqui Cê vai perder O que é isso? Não move por isso Você é um cabaço Não falo de sol Pois na batalha Garanto que eu domino o seu espaço Então, mano Cê vai percebendo Como sua anima é precária Você é tipo Bota fogo na batalha Garanto que você É uma solidária Que raios faço aqui Acho que o mesmo Que fez Jesus Mano, vim pra iluminar Todos na escuridão Tipo a sua voz Tipo aquilo que tu seduz Mano, cê pode até perceber Que raios faço aqui Eu não sei Pergunte pros meus Já que de tanto raios Fui chover na cena Então me chame de Zeus Ei, pode até ser que para Comparar Se vai reparar Tô na sua Mano, se eu tiver na rua Você não vê sol brilhando Cê vê lua Pois, sabe que agora, mano Se a terra for plana Cê vê o sol de baixo Pois, se você mosca de novo Eu te mato Até ver o sol nascer quadrado O sol pode nascer quadrado Tá ligado? Eu entendo Mas cê vai percebendo Mano, como eu chego E agora eu já compreendo Até porque Cê tá ligado, meu mano Que você já causa desgosto O sol nascer quadrado Te puxado Desde agora Eu vou tirar Essa rainha do posto Ei, eu sou cavalo Eu só ando em L Céu, Mac, L Pode pá Pois, vou te balançar Tanto que o público Vai vir pra te baforar Então cê pode focar O sol nascer quadrado Sabe que agora Tu perde a linha Não sou rei Não sou limitado Me chame de todo Sou-se uma rainha Eu até concordo Uma pena Que nesse quesito Sua cara sai roxa Eu chego enfiltrado Tipo cavalo de Troia Cavando cavalo de trouxa Sem nova ideia Mas agora Cê já se obteve E o conhecimento Na base Garanta que agora Você nunca mantém Sabe que não tem essa De trégua Ou de armadilha No meu domínio Cavado dado Se olha os dentes Também pede teste sanguíneo Eu não deixo ninguém Docear Mas sabe que eu sou favela Já avisei Se inimigo Vim mosca E tipo mosca Se a minha sapisunela Tô ligado meu mano Mas eu já domino Nesse assunto Você fala de quebra-dente Meu mano Já que cê se afetar Eu quebro o gril junto Ó Cê não vai entendendo Agora mano Você se fudeu E o conhecimento Da base Prova o que você Nunca que prevaleceu Só não quebra os seus dentes Seu nariz Pois cê tá mudando Todo ano Eu não tenho dó de você Já que você não paga Porra nenhuma Eu tenho dó da sua mãe Paga em suplano Ei Sabe que mano Agora cê é uma cuzão Ei Não tenho dó da sua mãe Vou raspar metade do bigode O resto é na defilação É isso mesmo família Sobe de palma Mão pra cima O astro rei tá de volta Cinta Eu não tenho óleo Mas hoje te bato com a cinta Não minta Pois o du é mitiluz Que te cega Pois eu sou bem maior Que a religião Que cê prega Não te prego na cruz Eu te deixo no chão Essa é a regra da favela Pava mata cuzão Não tenho medo De inimigo ou de camburão Nós é a guia do morro Nós só resolve na mão Tô ligado Vai sendo age no índigo Você fala de cinto Você vai perder parceiro Então sinto muito Essa é a regra da favela Que a ação pede O fim está ali agora Garanta o sucesso Você não perde A terça Vai retroceder Isso é o que cê fala Você não vai enaltecer Por isso você é um idiota Não aperta o cinto Na batalha o retorno É fúria sobre rosa Ou a vida real Não o que você viu no livro Bolsonaro tirou a lei Criança voa pelo vidro Então melhor você botar Essa mão pulando Pois não tá de boitinho Enquanto o Dudu pilotando Cala sua boca Não vai e pula pelo vidro Porque eu tô vendo A paisagem pelos tiros Essa que é a diferença Cê não entende Mas a batalha Você nunca é diferente Ver a paisagem pelo tiro É diferente Lá no Estrela Você acha que bala Vira a estrela cadente Então Já que é o Dudu Que tá no gatilho Faz o último desejo Tudo bem mano Mas você é carente Eu sou estrela cadente Você é no máximo Estrela decadente Cê não vai entendê-lo Mano Cê tá fugido E na base Garanto que Cê até cê é dividido Não sou estrela cadente Muito menos decadente Eu preciso de público Pra luz Sou estrela carente Então Eu vou te levar Você na pista Enquanto eles precisarem De luz Eu vou tá na pista Cala sua boca Cê perde na rinha Se eles não degustam A merda que você faz A culpa não é minha Então Cê tá ligado Por isso Você é carente Em questão de rima É um indigente Terceiro 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 Amor pra cima Vai dar o braço Pro capeta O que cês querem ver Treta E aí Rô 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 Mato Mas viu Aqui Você é que você faz Aham 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 Tudo bem meu Mano Cê tá ligado Que eu já sigo Sempre honrando o compromisso Realmente Treta pode ser legal Mas eu nunca prezei por isso Essa que é a diferença Meu mano Por isso Você já age por Ibope Eu prezo por muitas coisas, mas principalmente o fundamento que é do hip-hop Então mano, você não vai entendendo, por isso se obsteve Agora vou seguir no conhecimento que na base nós a gente manteve Então mano, não vai entendendo, por isso exala mais Eu posso até acalhar com você, mas mantem o meu lugar Achei que é uma batalha, não é de sangue, por que não teve? Não sei eu fiz ali um ataque, mano, eu sou sobrinho de cozinheira Não tem essa de degustação na cozinha, cozinhamos crack Mas não se retima pela merda que você fala Toda vez que eu olho no seu olho, você se perde todinho quando eu olho no minha bala Olha no meu olho e não vê nada, levanta a mão pra cima que é treta Mas acho melhor botar a mão pra baixo, por que no final todo mundo dá a mão pro capeta Sabe que isso aqui não é segredo? Eles dão a mão tipo ciranda, cirandinha, tudo antes da batalhar que só te dá dedo Cala sua mão, canadeiro, me mando garanto que infelizmente a rima é mais do que bela Já que você é filho de cozinheira, aproveita sua amiga e a conta sua panela O que você não manda na moral, aperte nesse frio Em questão de rima de cozinheira, cozinheira, que resposta? Acho que você que cozinhou, cometei, no final era bosta Tô de cara na moral, eu já faço aposta, por isso você não se proclama Coincidência, a panela pode ser de barro, mas sua essência não veio da lama Essa é a panela, por isso pra mim você já é porco É, lama ou barro, você vem pra batalha com esse espírito de porco Quero um pedicador, uma sobremesa pra esse fraco Já viu Ratatouille? Mano, não importa quem cozinha, o que importa é o que tem no prato Mas não importa os ingredientes, eu trouxe o Melendron de Ace pra manter a provar Fala sua boca, mano, eu tô ligado e infelizmente você perde na rinha Eu prezo pelo rap e o importante não é isso, é a rataria dominar a cozinha Você não tem medo, mano, na moral você já tomou no cu É tipo aquele rato principal do filme, para você já deu tela azul Ei, não, sem tela azul, principalmente quando o que está no bicho eu não paro Sabe que agora eu faço estrago, mano, não importa onde eu esteja Eu não sou o cozinheiro, sou o preto, quero o prato, mas quero... Ei, não, 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 não. Olha no meu olho quando eu estiver rimando, você não tá rimando com criança é bicho experiente E é por isso que o demônio tá te sugando, fraco Eu sou de faca de pão, mas hoje você pode crer Mais uma coisa eu venho te informar Uma manteiga consegue ser mais cara que seu CD É isso que eu tô te informar Ai, 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 ai. Mano, por isso que a rima cê não tá nem praticando, mas na verdade eu tô rimando até de skates, eu tô na rua artista richando as paredes, mas na verdade mano, vou ter que te falar que você não consegue ser o melhor desse pedaço, tô nas paredes richando na parte eu sou um boxer gigaço. Ooooow! Pensa de parceiro que cê não tá nem me interpretando, cê sabe que eu já proponho me chama sanitize o included, ajuda os moleque interpretando todos os cunhos. É isso que eu tô te falando, é todo dia Por isso que isso com as rimas sempre é porcaria É isso que eu tô te falando, mano, falei de porcaria Você sempre cola de hipocrisia Eu falei que seu CD é barato Por isso que ninguém paga, porque é sempre mixaria É isso que eu tô te falando, mano, pode crer Melhor você tentar não retroceder É isso que eu tô te falando, eu faço sucesso Enquanto você tenta ser bom e acaba no retrocesso É isso que eu tô falando, tudo volta Yo-yo, 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 família Todrini vê o que? Sangue! Todrini vê o que? Sangue! CD é mais barato que margarina, mas é eficaz Tipo feijó, mais de 3 mil cópia, tá bom, quer mais? Cadê o que eu tô, não sei Enquanto nós é disco além, esse menor é Blu-ray Chegou a hora, nós tá há muito tempo, niga Então acho melhor, abaixa a cabeça na briga Você é ninja, e agora? Dudu, te ofício, escutam, mano Todos ao meu redor brilha, você tá se ofuscando Você é ninja ou samurai? Mano, tá se escondendo? Eu tô na guerra, pronto, te esperando Jure quem flaca, traz o que quiser Guerreiro é fortificado de armadura de pé Minha fé não me rege no nada Enquanto você me ataca, meu ódio é minha espada Então eu já cheguei no pódio E como todo preto fala, nada é mais forte que o meu ódio Então eu já te vim armado com dentes, tridentes Ah, isso não importa, meu mano Esse é um segredo O que foi desses meninos, eu tô se achando fodão Eu sou o próprio inverno e ele é só um cubinho de gelo Se tudo falso, o trap star Sabe que hoje eu te mando pra lua É que você é muito... Pai, eu sei que não é da rua Esse é do Duque, veio de Hong Kong Comeu um sushi e trouxe a rima crua Eu trouxe ela bem temperada com um estilo brasileiro que não gosta Você tá com um abuso, eu tô de gang Minha fé é eu de tag, enquanto eu sou fresh, você é uma bosta Você não tem esse problema, mas eu tenho essa de falso, o trap star Mano, eu não sou trap star, mano, eu sou tudo Porque em qualquer beat que você coloca o Dudu Você é forró, o trap, escuta e fala que eu não sou Mano, sabe que você fala que tá temperada, mas sei que tem limite Esse cara fala que tempera rima igual Matuê falando que tá temperando beat Mas você não tempera nada, por isso que você é um animal Esse MC que acha que trouxe sazão, veio na batalha falando quase uma sensação Matuê tem alguns milhão, eu não sou fã do cara, tô tão assim Mas mano, tudo bem, enquanto o Dudu também tem alguns milhão Eu tô se arrimando a frase por conta desses caras falando Mas daqui não é ninguém, então Mas sabe que eu sou mais freestaleiro Me bota na cozinha que eu tempero qualquer beat que você bota Até porque eu sou MC e cozinheiro Esse cara diz o Milt falando que eu não sou ninguém Lembra 2006, C6, rap de quinta, você começou assim também E aí, sabe mano, é que aqui eu mando a parada Você começou assim também A diferença é que eu não tenho um 90 de escada E também porque você não tem quem vai se ligar Eu corri pro Minho, a venda também fez o dele Agora a gente começou junto, cai em quinta e patamar Ei, você quer desigualar? Mas sabe que ele é fi, agora você se esconde Quando as batalhas pararam de dar hype, você parou de rimar Eu continuei rimando, agora eu tô onde? Eu também tô rimando, é por isso que eu colo aqui Falsidade que você fala nessa fala Por isso que você nem é MC Esse é o Dudu Raip parou de colar na batalha E eu falo assim A batalha não parou de dar hype Mas quando o farol é você que foi e subiu lá nas costas do Leozinho Quando eu parei de dar hype pra essa batalha Eu não subi nas costas do Leozinho Então tá bom, a gente lança, mas que a sábio é chico calmo E você chegar aonde você tá e não parei com o meu som Então eu vou te explicar